A imprensa argentina está enlouquecida, estidente do Almeida, o recorde está aí a 36 jogos, 36 jogos sem perder, o recorde é da Itália, que é 37, estão lá enlouquecidos com esse recorde, ninguém dá a mínima para esse recorde. Agora, se não alcançar a Itália, é melhor voltar para casa, porque o próximo jogo é com a Arábia Saudita, então, se a Argentina não empatar ou ganhar na Arábia Saudita, aí vira um inferno. Mas aí que mora o período. Perdeu uma Islândia a última Copa, hein? Você está muito bem antes da Copa, como está a Argentina, 36 jogos sem perder, não quer dizer nada. Copa do Mundo é quem está bem durante aquele tempinho da Copa. Nós temos vários exemplos de seleções assim. A Holanda, quando deixou o mundo embaixo da casa, a seleção, ao mês da Copa, não tinha nem técnico. Começou a arrumar o time, ali é o mês da Copa. Então, se a Argentina, com todo esse prestígio adquirido agora, com a imprensa argentina, que não está pegando no pé, está endeusando, o número de jogos sem perder, não ganhar a Copa do Mundo, ou foi desclassificada de uma maneira cruel, o baque é muito maior. Então, talvez para a Copa seja melhor você chegar meio chegando devagar. Não chega com o tanto da banca, porque o tombo é maior. É, o tombo é maior. E outra coisa que eu queria falar dos goleiros, que tem uma boa observação do meu saudoso amigo, os maiores técnicos da história do futebol brasileiro, é o Moedipado Alima, o Tim, que foi técnico na Argentina, foi campeão pelo São Lourenço. Foi a época que tinha os grandes goleiros argentinos, e o Brasil não tinha esses grandes goleiros. A Argentina teve Roma, Carrizo, Domingues, né? Grandes goleiros. Então, o Tim dizia que naquela época, a diferença do goleiro argentino para o brasileiro era o seguinte, bola cruzada na área, o goleiro brasileiro dizia para a zaga, vai que é tua! E o goleiro argentino dizia, deixa que é minha. Vocês viram? Aí vinha aqueles grandes goleiros argentinos, já saia perdendo a bola, e resolvia a questão. Quanto ao atual goleiro da Argentina, foi mandado embora injustamente pelo meu Arsenal, sabe? E era lá o goleiro, segundo o goleiro. Ah, o querido Arsenal. É, não, o Arsenal está com o cão e não está próximo. Mas ele era goleiro reserva, virou titular, mas quando virou titular foi muito bem, mas ele queria um prosseguimento dele como titular, porque o titular era o Leno. Agora saiu também, que é o goleiro da seleção, o de goleiros da seleção alemã. Mas eu quero falar do tombo. Quando você chega cheio de banca, cheio de visibilidade, não sei o quê, não é que isso crava que você é o favoritaço. É um dos favoritos. Está num bom momento. E outra coisa, viu, Vitão? Não é só o Tim Maria que tem esse negócio de jogar bem na seleção, jogar mal no clube. A seleção argentina, de um modo geral, o pessoal jogava muito bem nos clubes e pessimamente na Argentina. Até o Messi não jogava bem na seleção. É o oposto, né?